14, processo 48.500, 54.32, 2011, 63. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a regulamentação da metodologia e das metas para os indicadores de qualidade comercial, de duração equivalente de reclamação e de frequência equivalente de reclamação. O diretor relator, doutor Edvaldo Santana. A resolução normativa nº 414, de 2010, estabelece os procedimentos a serem adotados pelas concessionárias e permissionárias para o tratamento das reclamações dos consumidores. A resolução normativa nº 479, esta sim, de 2012, alterou a nº 414, estabelecendo que as metas dos indicadores de reclamação e início da aplicação de penalidade seriam estabelecidas em resolução específica. No período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012, foi coletado o histórico das reclamações encaminhadas pelas distribuidoras, o qual se encontra disponível na página da ANEL na internet. Em 30 de 4 de 2013, a SRC e a SMA, pela nota técnica conjunta é listada, elaboraram a proposta de regulamentação recomendando a abertura de audiência pública, a fim de coordenar subsídios da proposta de metodologia e das metas para os indicadores de qualidade comercial, DER, que é a duração equivalente da reclamação, e FER, que é a frequência das reclamações. É o relatório. Procuradoria. Repetível. Que se trata de uma proposta de abertura de audiência pública para complementar as disposições da resolução normativa 479. Competência da ANEL prevista no artigo 3º, inciso 19 da Lei 9.427, matéria precedida de audiência pública como determina o artigo 4º e parágrafo 3º dessa mesma lei. A Procuradoria examinou essa minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e não enxergou nenhum óbvio a que ela fosse submetida à audiência pública. A partir das reclamações apuradas, os indicadores D e Fé são calculados por meio de fórmulas contempladas no artigo 158 da Resolução Anomativa 414 de 2010. Conforme a previsão deste artigo, a metodologia para definição dos limites deve considerar a análise comparativa de desempenho interdividora, tendo como referência as características e os dados históricos encaminhados à ANEL. Ou seja, tanto o DER quanto o FER têm características muito semelhantes ao DEC e FEC, quando se transformam em DEC e FEC. Inicialmente, o DER seria formado a partir de um histórico do prazo de solução de uma reclamação para cada distribuidor. Entretanto, com as alterações realizadas pela Resolução 479, o artigo 179 da Resolução 414 passou a ser definido de forma geral o prazo máximo de 5 dias úteis para a solução individual de cada reclamação nas situações onde não há norma específica que trate do assunto. Dessa forma, se o prazo para a solução individual das reclamações for violado, o consumidor tem o direito de receber um crédito em sua fatura. Portanto, a proposta da Superintendência é de que o indicador seja mantido apenas para acompanhamento e não para aplicação de penalidades a distribuidoras, que já foram substituídas por ressarcimento. Ou seja, o DEC já está regulamentado pela Resolução 479 e aqui só diz, ah, está regulamentado, tem um ressarcimento para efeito aqui agora da composição, é só um acompanhamento. Mas a forma de ressarcimento já está na Resolução 479 de 2012. O indicador FER, que é a frequência das reclamações, visa estimular uma atuação contínua da distribuidora na busca da eficiência e eficácia no processo de tratamento das reclamações, de modo a identificar e eliminar causas de problemas existentes e potenciais. A metodologia para o cálculo dos limites está descrito na nota técnica 05-2013, que é conjunto SRC-SMA, e os limites para cada distribuidor estão apresentados no anexo 2 da minuta de resolução que está sendo submetida à audiência pública. Ressalto que, para o grupo das permissionárias, em função de muitas só terem assinado o contrato de permissão em 2010, não há histórico de reclamação insuficiente, o que implicará a necessidade de formação de um novo histórico nos anos de 2012 a 2014. O cumprimento do limite estabelecido será avaliado no aumento, sendo que, em caso de ultrapassagem, estamos falando aqui da frequência, a distribuidora incorrerá no pagamento de penalidades, conforme resoluções específicas aplicadas a partir de 2014, com a apuração dos indicadores do exercício de 2013. Até o final do mês de abril de cada ano, o ANEL publicará os indicadores ideia e fé de cada distribuidora, apurados para o ano anterior, bem como colocará à disposição relatórios com o extrato das reclamações procedentes utilizadas no CAB. Em maio de 2013, a partir de estudos acerca da existência de eventuais correlações, duplicidades e inconsistências entre os registros das reclamações registradas na central de teleatendimento e ouvidorias das concessionárias de reclamações registradas na ANEL, observou-se que apenas 13% das reclamações registradas seguiram o fluxo adequado, isto é, só foram registradas na ANEL após a análise do primeiro nível da concessionária e de sua ouvidoria. É um dos fatores que podem explicar esse comportamento, ou seja, uma tendência dos consumidores reclamarem primeiro na ANEL antes de concluir o processo na distribuidora. Com a explicação, estão os prazos de resposta estabelecidos nas condições geradas de fornecimento, de 30 dias, para reclamações que demandam visita técnica. Está no paráfago 1 do artigo 179 da 414, e também de 30 dias para as ouvidorias, que é o paráfago 1 do artigo 201, o que contrasta com o tempo médio de tratamento de uma reclamação pela ouvidoria da ANEL, que é de apenas 19 dias. 19 dias contra 30, o consumidor lê, é racional, é melhor reclamar aqui. Dessa forma, a SRC e a SMA propõem a redução do prazo da resolução 414 para 15 dias, tanto quanto para o paráfago 1 do artigo 197, como para o paráfago 1 do artigo 201. A superintendência também propõe adotar esse prazo para o artigo 133, em lugar dos 10 dias úteis, o que simplificaria a compreensão do consumidor dos diversos prazos existentes. Outro fator que pode representar um forte desincentivo para a utilização da ouvidoria da distribuidora é que, conforme o paráfago ocupado do artigo 47 da resolução 273-2007, é concedido efeito expensivo automático para os recursos dos consumidores referentes às condições geradas de fornecimento. Tal cenário incentiva o consumidor a procurar diretamente a ANEL. Assim, após a análise do assunto, a Procuradoria Geral, no parecer 65 de 2013, opinou pela possibilidade de concessão do efeito expensivo também no âmbito das ouvidorias da distribuidora. Assim, o consumidor gozará desse benefício nas situações onde, até que se tenha a decisão sobre o objeto reclamado, por exemplo, uma cobrança adicional, se vedaria a suspensão do fornecimento e outras medidas associadas, sendo tal medida incluída na proposta de resolução que está sendo submetida à audiência pública. Diante do exposto, do que consta do processo aí listado, voto pela abertura da aliança pública, no período de 9 de maio a 10 de junho de 2013, com sessão presencial ser realizada em Brasília dia 5 de junho, a fim de obter, colher subsídios à proposta que estabelece a metodologia e os limites para os indicadores de EFE. É o voto. Em discussão? Não é esse processo que tinha uma ideia de um período mais amplo, não, né? Não, é o outro da tarifa branca. Mas se achar que a gente pode... Esse parece que a grande discussão foi na 414, lá já tem a descrição técnica de como deve ser. Não, eu também não tenho essa percepção que seja necessário um prazo maior, porque, de fato, essa dimensão da qualidade do atendimento na ouvidoria e no call center das empresas é uma dimensão que, cada dia mais, está havendo fortes reclamações. Não só a questão da qualidade do serviço, mas a qualidade do atendimento também. Ele realmente tem... Eu tenho ouvido muitas reclamações da qualidade desse atendimento de algumas empresas. Então, eu acho que essa regulamentação é muito oportuna. Claro, estamos abrindo a audiência pública, é um assunto bem já alinhado, né, que dispõe a própria 414, mas esse desdobramento aqui dessas compensações, eu acho que é oportuno fazer a audiência pública como está proposto. Eu acho que, Edvaldo, não, eu só estava com essa dúvida, mas você tem razão. No outro processo, ele tem quina, né. Acho que 10 dias, ou 30 dias, eu acho que é suficiente. Em votação... Acompanho o relator. Também voto com o relator. Procâmbico, que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública, no período de 9 de maio a 10 de junho de 2013, concessão presencial a ser realizada na cidade de Brasília, no dia 5 de junho de 2013, a fim de colher subsídio à proposta que estabelece a metodologia e os limites para indicadores de qualidade comercial, caso DER e FÉ. Próximo item. Próximo item. Obrigado.